O Platin, Platini, você tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de Mission Evo, o antigo pra gente Evo. Lembrando, galera, pra você que não assistiu o vídeo de ontem, tá? Isso aqui é continuação até o motoque. Vou pegar o motoquinha aqui, né, bem? Vamos de motoque é mais rápido, né, tropa? Meus amigos estão tomando raid e a obrigação do Alpha, né, bem? Fiz aliança e agora eu tenho que ir lá ajudar meus amigos, né, bem? A gente vai dar o counter raid, tropa. Vamos correr pra lá, pra de nós. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é continuação do de ontem, tá? Caso você não tenha assistido, o link tá aqui na descrição do vídeo. Corre lá e assiste, bem. Lembrando também, o Alpha tá agora lá na Costa TV, tá, tropa? Um canal secundário aí, principal, tá bom? Então corre lá e segue o Alpha também na Costa TV pra você ficar por dentro de novos vídeos, viu, Platinowski? Lembrando que em breve, galera, eu vou começar a fazer lives também. Então eu vou fazer, jogar vários tipos de jogos, tá, tropa? Lembrando que eu vou jogar sempre no celular, tá, tropa? Eu acho que tem que jogar, né, tropa? No caso, o 10 e o Rush tem que jogar no PC, né? Não tem o que fazer. E nas lives, né, tropa? Eu vou fazer provavelmente aqui no canal principal mesmo, no começo. Mas depois eu vou fazer lá no canal secundário, tá? Lembrando que o canal secundário também tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, tropa? E eu quero jogar com os inscritos em live, tá? Então eu vou mudar o horário de vídeo, né, tropa? Quando eu começar as lives, provavelmente no mês que vem, tá, galera? Dia primeiro, por aí eu começo. Eu quero fazer live todos os dias, tá bom? Então eu vou postar o vídeo às 7 horas da manhã e às 7 horas da noite eu faço a live, tá? É como se fosse dois vídeos por dia, né, tropa? Só que de manhã eu posto o vídeo pra vocês assistirem. E na parte da tarde e da noite, até umas 10 horas mais ou menos, eu faço a live. Aí eu jogo com os inscritos, tá, pra todo mundo se divertir. Bom, galera, os caras parecem que já abriram a base inteira aqui, bem, a gente vai abrir a base, a cabeça dos platina agora, tropa. Já que eles abriram a base dos meus amigos, agora eu vou abrir a cabeça deles, bem, abrir o corpite, quer dizer, o corpite não, né, chassi de grilo que eles chamam de corpo. Eu não sei direito, galera, mas parece que esses caras que estão rideando isso aqui são gringos, tá? Então vamos ver aqui pra conferir, né, tropa, ter certeza. Já vamos chegar já metendo o bala, né, bem, já? Dando aquela conferência, onde que os caras estão, meu Deus do céu. Ixi, abriram a base no meio aqui, tropa. Ué. Tá aqui? Será que tá escondido esperando chegar, tropa? Não é possível. Aqui, tá, liberada, 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 corre, alfa, pega, busca a cor, tá, liberada, morreu a bosta. Ai, não morreu não, socorro. Tete, liberada, não corre, busca a cor, morreu a bosta. Platina, respeita o alfa, bem. Muito obrigado pelo loot, Platinovus, que respeita o alfa. Ixi, nossa, já pegaram o gabinete. Tá, liberada, 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 morreu a bosta. Platina, respeita o alfa, bem. Eu tô com roupa de ferro, tropa, não peguei nem roupa de estilo, nem vou pegar também, não. Eu vou deixar o loot aqui no chão, porque daí, como eles vêm sem nada, tropa, eles vão vir correndo pro loot pra pegar. Ai, dete, liberada, dete, liberada, morreu a bosta. E não respeitou o alfa, bem. Muito obrigado pelo loot, tamo junto a nós. Pronto, já morreu tudo, tropa. Acho que não tem mais ninguém armado. Agora eu tô esperando os platina virem aqui, galera, porque eu não tenho permissão na base pra poder construir, né, tropa. Eu tô falando pra eles na rodada de guerra aqui, eu vou tirar só as bombas da mochila, né, pra não deixar eles pegarem. Tô falando pros platina aqui, me dá permissão na base, me dá permissão na base pra mim construir. Ou então alguém constrói aqui, tampa a base, que senão os cara vai levar todo o loot embora, né. Mas até agora não apareceu ninguém aqui, tropa. Eles estão com problema de desconecto também do servidor, né, de desconectar e agora não conseguem logar de novo. Eles estavam até chamando os caras aqui de hack, tropa. Eu falei pra eles, não é hack, platina. É bug do jogo mesmo que fica desconectando, né, e às vezes você não consegue entrar. Aí você tem que fechar o jogo e abrir de novo, tá, tropa, quando acontece esse tipo de bug. Infelizmente a gente vai ter esse problema aí, negando, enquanto o jogo não terminar de resolver tudo isso aí, a gente vai ter esse problema, tropa. Não tem o que fazer, né, o jogo tá em construção ainda. Eu lembro que no começo eu falava pra você, tropa, que 90% desse bug ia acabar. Ai, socorro! Eu tenho liberado, eu tenho liberado, eu tenho uma bota, platina respeitosa. Você quer roucar meu alfa, platina? Você toma vergonha, rapaz, aqui quem tá é o alfa, rapaz. Você respeita a minha história, platina. Platina. Pra isso eu tava assistindo um vídeo do El Gato hoje, né, tropa. Porque vocês sabem que todo santo dia eu... Todo dia não, né, tropa. Mas pelo menos um dia sim e outro também, eu assisto um vídeo do El Gato, né, tropa. E eu gosto de ficar assistindo aquele vídeo antigo dele, né, quando ele jogava. Hoje eu assisti, mesmo agora há pouco, tropa. Eu tava assistindo o vídeo dele do gel antigo, né, do gel antigo. Olha o poder do gel antigo, platina. E deu uma nostalgia, né, tropa. Uma saudade de assistir os vídeos dele, né, tropa. O El Gato, na verdade, ele acabou se perdendo na... Enfim, ó. Chegou um aqui pra tampar a base. Boa, finalmente. Tampa a base, platina. Tampa a base. Não vem pegar a lute agora, não. Tampa a base aí, que senão você vai perder tudo. Pega o platina noves aqui. Pega a madeira aí nos lute, ó. Aqui, ó. Tem outro lute aqui. Pega a madeira aí e tampa a base, platina. Ó, então me dá permissão e deixa eu tampar a base. Senão você vai perder tudo, ó. Tem um monte de barulho ainda. É, ele tá juntando lute. Não vai adiantar não, tropa. Eles vão tomar raid. Se os caras forem perto, já já eles chegam aqui e matam nós tudo. Será que ela também não tem permissão na base? Ei. E os caras tá vindo ali já, tropa. Se eles vêm dois, três de uma vez, não tem o que fazer não, tropa. Nossa, pior que eu tô com roupa de ferro. Eu podia ter pegado a roupa de steel. Agora eu vou pegar também, não. Que se dano. Jogar a granadinha aqui só pra atrasar eles um pouquinho mesmo. Vai, platina. Pega ali os trecos, platina. Tampa a base, Ben. Você vai tomar raid, Platinovski. Meu Deus. Vai tomar raid, tropa. A buguinha da mira também, né? Apesar que o jogo atualizou de novo, né, tropa? Ontem. E, quer dizer, hoje atualizou, né? Então provavelmente vai ter arrumado já esses bugs aí. Vai ter liberado, 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 liberado. Estou dando droga, não bugou. Cuidado, socorro. Olha, eu falei que eles iam matar nós. É, agora já era, tropa. Eu ainda falei, olha. É só colocar a porta de volta lá na entrada da base, tropa. Isso daí é bobeira demais. E tá fácil, né, tropa? E outra, chegou aqui na base também e não colocou cama, né? Esse que é o problema, tropa. O que eu falo pra vocês? Não há pavor, platina. Esse jogo aqui é a mesma coisa do leite. É um jogo de sobrevivência, tá? Você tem que... Entrou na base, platina. Começou a tomar raid. Esquece trocar PVP, platinovski. Igual aqui, nem precisava nem trocar PVP. Eu já tinha matado os caras tudo, né? Era só tampar a base, né, bem? Vai, platina, tem! Tem! Ih, já era. Nossa, que elas estão comentando na rodada de guerra aqui agora, galera. Parece que não é gringo, não, ó. Aí, ó. Eu não consigo tampar a base, tropa. Ô, meu Deus do céu. Você não tem acesso. Eles têm que dar permissão. Eu não consigo tampar a base e eles também não tampam. Aí complicou tudo. Não tem o que fazer, não, tropa. Infelizmente, vão tomar o famoso, bem. Mas vão tomar a raid à toa também, né, tropa? Porque se depender desse aqui, ó. É só tampar a base e pronto. Eles não iam pegar o loot. Os Ember já pegaram, né? Mas só que eles estão no Jarvan ali fora, tropa, com o Ember. E agora eles levaram embora porque viu que eu matei eles tudo aqui, né, tropa? Eles levaram o Ember embora. Mas o Ember tava ali pro lado de fora, no Jarvanzinho. No Jarvanzinho, velho, de dois por dois, tropa. Ai, platina, tem! Tem! Toma, tramontina! Fling, fling! Ih, morri com a bosta. Bom, galera. Já voltei aqui pra minha base agora. Vou começar a dar uma organizada na minha base aqui também, né, tropa? Esse cara pode chegar aqui na minha base a qualquer momento também. Só que aqui tá meio difícil de raidar, né, tropa? Eu já... É... A base tá quase toda pronta já. E aqui vai gastar muita C4, galera. Muita C4 mesmo. É... Tem meu vizinho ali também, tropa. Que eu tenho que raidar meu vizinho agora aqui, ó. Aquele mesmo vizinho, tropa, do... De uns dois vídeos atrás, se eu não me engano, ontem, né? Eu vim raidar a base dele que ele tava construindo a base dele ainda, tropa. Tava de madeira. E aí hoje eu cheguei passando aqui perto e tem mais de 10 Ember na base dele, tropa. Do nada. Eu não sei como ou por quê. Mas do nada tem mais de 10 Ember na base dele aqui, ó. E agora eu vou começar a raidar já. O horário de raid já tá acabando. Falta... Acho que... Falou. Agora deve ter liberado já, né? Faltava um minuto, mas já tem um tempão. Eu saí da base ainda, equipei as coisas tudo. Deve ter dado mais de um minuto. Olha lá, tropa. Tá vendo que tem um triângulozinho ali onde tá mostrando os Ember? Isso significa que tem mais de 10 Ember, tá? Quer dizer, acima de 10. De 10 acima, tá bom? Vamos começar então a gastar dinamite mesmo. Eu tenho bastante C4 também. É, bem. Puxa, mas não... Ah, tropa. É por causa da atualização do jogo. Eu acho que pausou a questão do horário de raid, tropa. E ficou pausado. Porque o jogo entrou em manutenção. Se eu não me engano, deu 40 minutos de atualização, tropa. Ou uma hora, se eu não me engano. Aí deve ter pausado então o horário de raid, né? Caramba, bolas. Bom, vamos ficar escondido aqui, esperar liberar o horário de raid. A base dele aqui, galera, aparentemente não mudou nada ainda, tropa. Tá do mesmo jeitinho que quando tava de madeira. Só uma porta, você já tá direto no gabinete lá. O luxo tá todo no meio. A base toda oca, né? Ó, já vai acabar o horário de raid. Dois segundinhos. Vamos lá. Ah, bando. Dá que explode, viu? Bom, como eu tava falando pra vocês, né, galera? Eu tava assistindo hoje o vídeo do... É o gato, né, tropa? O vídeo do gel antigo, né, bem? E deu uma nostalgia muito grande, né, tropa? A vontade de assistir o vídeo dele, né, galera? Realmente dá uma saudade mesmo, né, tropa? É, o problema do gel gato, né, galera? Que ele acabou meio que se perdendo, né? Como eu tava falando pra vocês. É... Ele acabou se perdendo, tropa. Ele acha, né? Hoje ele pensa que ele tem que ser bom no jogo, né, tropa? E ninguém... Eu, por exemplo, eu nunca assisti o gel gato por causa que ele ganhava a partida. Porque ele era bom no jogo, esse tipo de coisa não, tropa. Sempre, a vida inteira que eu assisti o gel gato, eu sempre gostava de assistir os vídeos dele. Por causa dele, tropa. Porque era ele, o gel gato. É uma identidade dele, né, tropa? O gel gato, eu não quero saber que jogo ele tá jogando. Eu quero saber que o gel gato esteja jogando, né? E hoje ele acabou se perdendo nisso, né, tropa? Ele acha que ele tem que ser bom no jogo, né? Matar todo mundo, esse tipo de coisa. Matar 50 na partida e só com capa. E hoje, na verdade, a única coisa que eu tenho que fazer é simplesmente iniciar uma partida no Free Fire ou qualquer jogo. E jogar ele, né, tropa? Ele participar do jogo, ele jogar. Não importa se ele matar um ou matar dois. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque continua sendo o gel gato jogando, né, tropa? Que esse é o diferencial, né? O que diferencia ele de muitos outros, né, tropa? Então tem centenas e milhares de youtubers, por exemplo, que criam conteúdo aí de Free Fire. Só que todo mundo preferia, né? A maioria preferia assistir o dele. Por quê? Porque não era a questão de quanto matava na partida ou de que tipo de jogo que ele tava jogando. Se tratava simplesmente do gel gato, cara. É o gel gato. Eu não quero saber que jogo ou quantos que ele matou. É o gel gato jogando, bem. Então é uma diversão, né, tropa? A gente se divertia. Você tava num dia mal ali, né, tropa? Num dia triste. Aí você assiste os vídeos, você dava risada. Você se alegrava, né, bem? Então acaba dando, assim, né, galera? Uma saudade, né? Uma nostalgia, né, tropa? Quando você assiste os vídeos dele, é antigo, né? Esses dias atrás, eu acho que tem uns dois meses já atrás, ele tava numa live, né, tropa? Daí eu perguntei se ele ia voltar a postar vídeo. Ele falou que um mês, dentro de um mês, ele ia voltar a postar vídeo, né? Mas já passou três meses, né, bem? Platin, cadê os vídeos, Platinowski? Aí que acabou passando já uns dois, três meses, né, tropa? E até agora nada de vídeo, né, bem? Mas na hora que ele falou que ia voltar com os vídeos, eu pensei. Nossa, tomara que volte com os vídeos antigos, né? Não é a questão de ser o elgato antigo, né, tropa? Pode ser ele, o elgato de agora, mas não importa. Desde que não seja o jeito dele jogar, né, tropa? Que seja, ah, eu tenho que matar 50 na partida e tenho que dar capa. Se eu não dar capa, não conta. Ou esse vídeo mesmo do gel antigo que eu assisti hoje, tropa? Ele matou, se não me engano, 10 na partida e apenas 3 ele matou com capa. O resto tudo foi peitão, bem? Isso tudo peito e ou na cabeça do dedo do pé, né? É igual o Alfa jogando, bem? É só a capa, mas é a capa do, né, do dedão do pé, né, tropa? Quando você vai jogar a bola, você chuta o pé assim, você erra, né, a bola? Descarça, né, bem? Quem é antigo aí sabe, né, Platinowski? Você ia chutar a bola, aí você acertava uma pedrinha, né, bem? Arrancava a tampa do dedo, né, Platinowski? Eu ainda tenho cicatrizes. Cicatrizes, viu, Platina? Nem cicatriz, não. Bom, mas enfim, né, tropa? Então o que eu tava falando pra vocês... Ah, galera, aqui eu tô mostrando pra vocês uma base de um hacker, tá? Isso aqui não é bug não, tá, tropa? Tinha um local aqui, um local, né, que você entrava aqui debaixo da pedra. Eu vou até raidar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, bem aqui, ó. Eu acho que eu vou raidar aqui, tropa, pra mostrar pra vocês. Aqui tinha um buraco, né, tropa? Que você conseguia entrar por dentro da pedra, tá? E aí tem muita gente que pensa, que tava pensando aqui no servidor, que tava pensando que o cara tava usando bug e entrou por debaixo da pedra, né, tropa? E fez uma base lá. Mas não, tá, tropa? Esse daqui é um hacker, tá? Não é bug não. E é chinês, tá, tropa? Esses lixos safados aí, ó. Tudo chinês, bem. O que os chinês não tem de Bilal, eles tem de série pequena, né, tropa? Que... Ô, bichinho burro pra inventar hacks, essas porcaria, né, tropa? Como é que pode ter tanta cabeça pra inventar merda? Por que que não inventa uma coisa que presta, né, tropa? Alguma coisa pra ajudar, não pra incomodar, né, encher o saco. Porque esse aqui não faz nem... Não ganha nada com isso, né, tropa? Só atrapalha, só enche o saco, né? Na verdade, nem atrapalha, né? Só enche o saco, só perturba. Aí esse aqui já tomou o famoso ban também, tá, tropa? É, eu tive que vir aqui raidar. E essa hora que eu tomo raidando aqui pra vocês é, na verdade, pra poder mostrar, tá? Na hora de mandar lá pro vídeo, no report, que não é... O cara não entrou por buraco nenhum da fena, tá, tropa? Ele entrou justamente pela parede mesmo. Ele simplesmente atravessa a parede. E outra, galera, ele atravessa a parede da pedra aqui, ó. Do nada. Ele simplesmente entra pra dentro da pedra. Sem bug, sem nada, tá? Então, esse cara aqui, ele é hack mesmo. Vou mostrar o outro local aqui pra onde ele entra, tá? Onde que é realmente a base dele. Ele tem, se eu não me engano, três bases. É duas bases aqui, né? Eles são quatro personagens, só que só três deles que tomou ban, galera. Um deles não tomou ban porque ele já tinha saído do servidor dano. Eu acho que o cara descobriu que eles eram hack, tava no time, e aí saiu do servidor, né, tropa? Então, ele não tomou ban. Mas os outros três que estavam jogando junto, quando tava com hack, os três tomou ban, tropa. Aí, ó. Bem aqui que ele entra, tropa, ó. Tá vendo? Ele entra aqui, ó. Ele simplesmente pula pra dentro da parede ali, ponto. Cai lá dentro. A base dele tá lá dentro. E aí, não tem como entrar, tropa. Porque não tem bug aqui pra você fazer pra entrar dentro da pedra, tá? Ele entrou com um hack mesmo. E aí, na hora que eu vi isso daqui, eu vim conferir, né, tropa. Quando me falaram, eu vim aqui conferir. E aí, olha lá, ó. Tá dentro da pedra, tá vendo? Agora que não dá pra mostrar que ele não vai sair, tropa. Ele sempre demora pra sair. Ele só sai, na verdade, quando você dá liberação, né, que você sai. Aí, ele pega e sai de dentro da pedra, ó. Aqui tá o famoso bonzinho dele, tropa. Já tomou o famoso. Deu questão aí de 40 minutos, mais ou menos, que eu reportei. 40 minutos depois, ele já tinha tomado o famoso, né, tropa. E eles tão trabalhando agora, galera. A equipe tão trabalhando agora pra poder dar ban nos hacks antes de ele entrar no jogo, tá, tropa. Na hora que ele entrou no lobby, já toma o famoso ban, tá. Então, esses negócios também de rede edit, não, como é que fala? Negócio de data lá, né, tropa. Igual o Tino Leste, aquelas datas nojentas, aquele estranho nojento lá. Já vai começar a tomar ban também no lobby mesmo, tá, tropa. Então, eles já tão trabalhando isso daí pra poder melhorar ainda mais, né, tropa. Porque eles nem entram na partida, né, galera. Nem entram no servidor pra poder atrapalhar os outros, né. E esses platina aqui, por exemplo, vai ter que jogar pro Leste, né. Isso não tomou ban lá também. É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Próximo.